Salve rapaziada firmeza total, Johnny aqui do canal Techcoin e é o seguinte, todo mundo leu aquelas 13 perguntas e respostas do Bomb Cripto sobre o que os desenvolvedores pretendem fazer daqui pra frente, mas parece que ninguém assimilou como que pode ser essa nova versão 2024 que eles pretendem lançar um mês após o ano novo lunar do Vietnã que acontecerá no final de março e no começo de abril. E eu comecei a pensar bastante, não quero ser aqui um advogado do diabo, assim como eu costumo ser em diversos projetos até porque eu estou dentro dele, eu estou acreditando e eu tenho certeza que pelo menos esse token vai valorizar demais até o seu lançamento e esse projeto dá pra gente tirar um bom caldo dele até o momento. Só que a gente vai ter que entender algumas coisas, coisas essas que a gente tem uma memória lá daquele momento no qual nós lucramos bastante no jogo, que talvez pode ser que não seja exatamente daquela forma. Não estou dizendo que vai ser ruim, não estou dizendo que o projeto não pode ser lucrativo, estou dizendo que as coisas podem ser diferentes. Por quê? O Bomb Cripto foi lançado numa época dos games NFTs, onde nem mesmo os desenvolvedores sabiam como produzir um game NFT, não sabia como era uma economia de um game NFT, nós mesmos não sabíamos exatamente como que essa economia iria andar e no final das contas a gente descobriu que é praticamente tudo uma pirâmide, é tudo um sistema onde ele não se torna sustentável a não ser que você comece a colocar outros pilares na plataforma. Para quem conheceu o Bomb Cripto e viu algumas implementações e até mesmo algumas pretensões do projeto, eles já tiveram pretensões de inserir marketing, de inserir propaganda, de inserir ads, de adicionar outros meios de monetização através da plataforma. E o que isso significa? Significa que eles querem angariar outros recursos. E alguns pontos importantes que eu comecei a ficar pensando depois desse questionário é que eles estão também focados muito para o universo da Web 2. Web 2 esse, onde os meios de monetização são totalmente diferentes da Web 3, que é através de blockchain, através de token, através dos recursos existentes. Por isso que eles mesmos falaram que eles vão tentar fazer propagandas e tentar puxar um público que não é exatamente desse universo de cripto, de blockchain, etc. Mas um ponto que é importante a gente entender é que é o seguinte, talvez o Bomb Cripto não será aquele projeto que vai dar aquela rentabilidade rápida que a gente estava esperando. E se ele der essa rentabilidade rápida, ele não vai ser um jogo que vai durar por muito tempo. E é uma lógica que a gente tem que entender que é praticamente intuitivo, não tem como a gente fugir disso. Se a gente parar para pensar que se o Bomb Cripto lançar ali no começo de abril um game no qual nós vamos lá acionar os nossos 15 personagens, comprar o nosso kit de personagens, colocar eles para formar, pagar mil, dois mil reais aí num kit desses, e daqui duas semanas eu fazer o meu payback e depois eu começar a lucrar em cima disso, a gente sabe que isso não vai se sustentar por muito tempo. E os próprios desenvolvedores aprenderam com isso. Tanto que eles ficaram tentando implementar, colocar aquele Sense Park, mudar o modo de lucratividade do jogo, e eles não conseguiram encontrar um formato correto, mas eles nerfaram bastante, eles perceberam que para que o jogo dure por mais tempo, eles têm que pagar um pouco menos. Então pode ser que o Bomb Cripto versão 2024, ele seja um jogo que talvez ele perdure por muito mais tempo, ele pague um pouco menos, mas ele traga mais engajamento. Então isso significa que eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que vai ser aquele mesmo Bomb Cripto de quando lançou ali em meados de agosto, setembro de 2021, que estava pagando uma fortuna. Não vai ser mais daquela forma, principalmente porque a curva de aprendizado que eles já tiveram desde então vai ser muito diferente. Eles mesmos estão falando, até deixei aqui em aberto a resposta 13 deles, que eu achei bastante interessante, porque eles estão falando que nesse universo hoje, eles acreditam que pode atingir, olha aqui, pode atingir um ponto lucrativo para o projeto. O que significa isso? Se eu estou buscando um ponto de equilíbrio, um ponto lucrativo, eu não posso deixar o projeto extremamente lucrativo, eu tenho que deixar o projeto viável, viável de forma que eu traga novos players, eu traga novos investidores, e através desses recursos existentes que eu tenho no jogo, eu comece a utilizar esses recursos para eu conseguir puxar outros pilares de receita. Eles têm que trazer outros tipos de receita. Então assim, eu acredito que se eles, pelo menos eu lá do outro lado, estivesse pensando nessa forma, eu pensaria em aplicar o jogo dessa forma. Eu diminuiria um pouco a lucratividade no curto prazo, deixaria a lucratividade continuar acontecendo, mas no médio prazo, um prazo um pouco maior, para que eu tenha tempo de viabilizar o jogo e trazer novas receitas para o projeto. Então, provavelmente com todo esse aprendizado que eles já tiveram, com toda essa curva de aprendizado que existiu, eu acredito que o Bomb Cripto nessa versão agora, ele vai ser um pouco diferente. Outro ponto importante que a gente tem que ensejar, e eu vou falar somente sobre o Bitcoin, que está na rede BNB, na Smart Chain, e não vou falar do Bomb. O token Bitcoin, ele tem um volume extremamente alto de holders. Eu peguei, eu fechei a tela aqui, fiz uma cagadinha, mas eu puxei aqui, eles têm aproximadamente 650 mil holders hoje, pessoas que têm um Bitcoin na carteira. Se a gente pensar por um lado um pouco mais otimista disso, quem estava lá no jogo, lá no final do jogo, o cara tinha 10, 3, 5, 7 Bcoins, eu tinha 12 Bcoins, porque o Bitcoin era caro. Hoje você compra um Bitcoin de uma forma muito barata, mas tem pessoas que têm Bitcoin na carteira, que vai diluir. Se a gente pensar que essas 600 mil pessoas podem acordar, o cara falou, não, eu não vou jogar Bomb Cripto, mas eu vou vender essa moeda porque está lá na minha carteira. Eles vão ficar vendendo uma, duas, três, cinco carteiras, porque 650 mil pessoas tendo token, não significa que, cara, eles têm um milhão de tokens. Se eu tiver meio Bitcoin lá na minha carteira, ele vai constar na blockchain que eu tenho ele. Então, esse é um ponto importante também, que a gente tem que ver, que esse jogo vai ter uma diluição muito grande durante o seu desenvolvimento, durante a sua valorização. Eu entrei agora com o objetivo de aproveitar o token que ele vai começar a ganhar valorização, principalmente nas vésperas e nos meados do lançamento do jogo, vai ter muita produção de conteúdo, vai ter muita gente falando sobre ele, mas a gente sabe que nesse período a gente vai viver numa gangorra porque tem muita gente com esse token na carteira. Tanto que era um motivo que eu acreditava que não deveria ser o Bitcoin, o token que deveria ser aplicado para esse jogo, mas sim um novo token, uma nova liquidez, de forma que, cara, estava todo mundo com esse consenso. Até quem tem personagens, eu tenho seis contas de bomba e cripto, tem gente que tem uma fortuna de contas de bomba e cripto, estava todo mundo nesse consenso que era melhor você criar um token novo e começar novamente do zero. Porque você pegar todas essas carteiras aí, elas começarem a diluir, a gente não vai ter uma curva de crescimento. Porque toda vez que houver uma valorização do token, vai ter pessoas vendendo, porque afinal de contas todo mundo quer lucratividade. Mas é isso, pessoal. Eu acho que depois da gente ler isso, e não só ler, que ler qualquer um lê, mas a gente fazer uma análise disso, eu acredito que vai ser um projeto diferente, vai ser uma estrutura financeira diferente, pelo menos se eles forem inteligentes o suficiente para aprender com o que aconteceu no passado. Se eles querem chegar a um ponto lucrativo, que é encontrar essa harmonia entre o player, entre o tempo de jogabilidade, entre a retenção do usuário e entre dar uma grana para o usuário, provavelmente eles podem pegar uma linha muito próxima, talvez similar de Rollercoin, por exemplo, que o Rollercoin encontrou um ponto de equilíbrio e é um jogo que está aí mais de cinco anos, passou por dois halvings do Bitcoin e está aí firme e forte, pagando pouco, mas está. Então vamos ver como é que vai se desenrolar no decorrer das coisas. Era isso que eu vim aqui hoje falar para vocês, porque era um pensamento que estava comigo no trabalho, eu falei, puta, preciso compartilhar, que é legal compartilhar um vídeo e a gente trocar essa ideia. Beleza, rapaziada? Tamo junto, um grande abraço, é nóis.